Música Bom dia Pastor César, Pai do Senhor gostaria de tirar uma dúvida Sobre blasfêmia contra o Espírito Santo É um pecado para a morte? Não tem perdão? Aí eu pergunto, e se a pessoa se arrepender tem salvação? Cláudio Tomás, Igreja Batista, Pai Florestal, São Paulo Deus abençoe, estou crescendo muito na fé através do programa Então vamos lá, irmão Cláudio Tomás Então meu irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo infelizmente não tem perdão Quem disse isso foi Jesus Cristo E eu não posso ir contra o que Jesus Cristo disse Agora, dá para te explicar alguma coisa, por exemplo E se a pessoa se arrepender? Se arrepender não é uma blasfêmia A blasfêmia, a marca da blasfêmia É o caráter irrevulgável De que você não está mais nem aí para Deus Então, por exemplo, uma pessoa Ah, pastor, aquele dia eu falei que o irmão falando em língua Eu não sei o que Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A sua dúvida já mostra que você não blasfemeia Porque a blasfêmia O que é blasfêmia? É quando a pessoa sabe e maldosamente fala contra Ela sabe que é de Deus Ela sabe que é o Senhor que está agindo Que é o Senhor que está falando Mas maldosamente Conscientemente Por querer e de forma irreversível Ela fala que é o Satanás Por exemplo, a blasfêmia dos fariseus em Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante Eles disseram assim Ah, ele expulsa demônios por Beuzebú Quem falou isso? Os fariseus Só que se você pegar o capítulo 3 de João Você vai ver Nicodemus visitando Jesus à noite E dizendo no plural Nós sabemos Ele é um fariseu Sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Quer dizer A opinião pessoal dos fariseus é Esse cara é de Deus Porque ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele Só que quando lhe convém Eles chegam lá e falam assim Isso é do diabo Isso é o Beuzebú Isso é uma blasfêmia Até a próxima